Eu vou seguindo agora com o Japa Martelinho, é isso? Olha gente, meu carro passou por lá e ficou novo! Ficou zero bala, né Japa? Como ele precisava. Teve uma chuva de granizo há uns dois anos atrás, foi logo quando eu peguei meu carro. E aí o teto, o capô do carro ficou cheio de amassadinhos, das pedrinhas. Quem? Teve chuva de granizo? Oi? Teve? Não teve não, porque passou no Japa. Né Davis? Parabéns pra você e todos os profissionais que trabalham com vocês. Eu fiz uma gravação pra vocês lá, eu mesma, e trouxe um pouquinho dessa experiência com o meu carro pra vocês. Olha só! Oi galera, eu vou contar a minha experiência, confessar pra vocês que eu tô muito feliz. Estou aqui no Japa Martelinho e vim buscar meu carro. Seguinte, eu fiquei dois dias de carona e eu tava ensaiando, sabe, pra fazer isso. Tava demorando, porque minha vida é muito corrida e eu não posso ficar sem carro, porque eu levo minha equipe pra lá e pra cá. Eu tenho gravação todos os dias, eu tenho uma vida corridíssima, agitada e eu não posso ficar sem carro. Mas a minha equipe me deu carona todos esses dias, né? Todos esses dias, dois dias só. E olha só, ele está lindo novamente. Olha meu carro, gente. Tô muito feliz. Ele tá parecendo zero. Olha, os caras, eles são feras, porque eles deram um trato que eu nunca vi igual. Vou conversar com eles aqui. Davies, o nosso querido Japa Martelinho, Douglas e Kaique. Viu? Deixa eu saber, né? Certinho, porque eu já dei uma olhada e eu tô encantada do trabalho que vocês fizeram. Vocês me deixaram um amassadinho. Ele tá limpo, tanto por fora quanto por dentro. O que vocês aprontaram no meu carro, hein, Davies? Trato geral, hein, né? É um serviço completo, hein? Tá faltando polimento agora. Tá, não, mas eu vou. Polimento eu vou deixar outro dia, porque hoje eu não posso ficar sem meu carro. E aí precisa de uma dedicação maior, porque demora o polimento. Exatamente. É mais delicado, né? Aí é o Douglas que entra na jogada. Ô Douglas, meu carro tá zero, né? Tá lindo. Nossa, Douglas, eu tô emocionada. Só não sabe nem o da concessionária, mas quando você trazer uma polícia aí, vai ficar melhor. Aí vai ficar. Não, então dá, fechou. Eu vou ter que fazer o polimento, porque daí vai ser o serviço completo. Lógico. Né? Ô Kaique, meu carro tava sujo, né? Gente, eu tô com muita vergonha. Porque fazia muito tempo que eu não levava meu carro pra lavar, entendeu? Pra consertar, tinha uns amassadinhos normais, tá? Não que eu sou barbeira. Não é nada disso, entendeu? Graças a Deus você conheceu o Japa Martelinho, né? Graças a Deus salvou minha vida. Mudou, sabe assim? É a Maíra antes do Japa Martelinho e a Maíra depois. É tudo de bom essa loja. Vamos mostrar o carro como ficou? Olha só, gente, ele tá zerado. Aqui perto dessa roda, olha que lindo. Tinha um mega amassadão. Enfim, é uma história que eu prefiro não compartilhar com vocês o porquê que amassou. E olha isso. É que não dá pra sentir o cheiro, mas tá um cheiro muito gostoso. Cheiro de limpeza, sabe? Cheiro de carro novo. Enfim, Caí, vocês lavaram, fizeram a limpeza interna assim, lavando bancos. Aspirando, limpando o painel, o teto, todas as partes de plástico. Ai, que chique. Tá zero bala. E esse brilho, né? É, me falo brilho que tem. Gente, ô, David, vocês capricham, né? A gente procura fazer com excelência, né? Muito bem. Obrigada, Douglas. Obrigada. Você me espera aí que eu vou voltar pra fazer o polimento, hein? Com certeza. Demora quanto tempo o polimento? Geralmente é uns dois dias, no máximo. É, então. Como o carro é branco, dá pra fazer em dois dias. Então fechou. Fazer um tratamento filézinho. É, eu já deixei dois dias o meu aqui. Mas assim, compensou muito, sabe? Valeu muito a pena. E agora eu vou deixar mais dois dias semana que vem, tá, David? Porque daí eu tenho muitos compromissos dessa semana. E aí, semana que vem eu volto pra polir. Mas eu tô muito feliz. Muito feliz com o resultado. Obrigada, tá? Valeu. Já pra Martelinho, sabe? Esses profissionais, é tudo de bom a gente ter bons contatos, né? Pessoas que sabem o que fazem. Sucesso, viu? Obrigada. Tchau.